Música Produção e mixagens do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música 3, 3, 3, Mega 3 na sequência Música Ares do dia 25 de março de 2017 A lua em peixe se harmoniza a Saturno e você conseguirá usar sua intuição na prática No amor, Vênus em quadratura Saturno traz um pouco mais de peso e tensão Tente encarar as dificuldades com bom humor Nas amizades, não fique tentando agradar a todos O importante é estar de bem consigo mesma Música